Em Criciúma, no sul do estado, uma lei municipal provocou polêmica entre a Prefeitura e a CASAM. A proposta autoriza a instalação de equipamentos que ajudam a diminuir a fatura de água. Nessa loja de materiais de construção, elas estão fazendo sucesso e prometem reduzir o consumo de água. São as válvulas de retenção. A função é impedir que o ar, que é gerado na pressão da água, passe pelos hidrômetros, o que implica na redução do consumo na conta mensal. Não é 100% do ar que ela vai eliminar, mas na maioria dos casos ela vai ter uma porcentagem grande na economia, se for ar na tubulação. Essas válvulas até então não eram autorizadas pela CASAM. Mas em Criciúma, a utilização virou lei e foi sancionada nesta semana pelo prefeito Clésio Salvaro. Tem válvulas desde 1998 prontas para serem utilizadas. A CASAM alega que a parte que falta é a parte do Inmetro, mas no projeto de lei diz que uma agência reguladora pode dar o aval dessas peças. Com o consumo de água não tendo ar, diminui também a taxa de esgoto. E a CASAM, pelo visto, não tem interesse nisso. A lei prevê que a solicitação para instalação do equipamento deverá ser feita pelo próprio consumidor junto à CASAM, que por sua vez será um prazo de 90 dias para a execução do serviço. Caso a concessionária não cumpra o prazo, ela deverá conceder um desconto de 30% ao consumidor, referente à fatura do mês anterior. A CASAM afirma que não foi convidada formalmente para discutir a lei. Segundo o superintendente da companhia, o departamento jurídico ainda precisa analisar os dispositivos legais. Outra questão que a CASAM ainda deve analisar é a eficácia do dispositivo, que segundo o superintendente, precisa passar por estudos técnicos. Não há dispositivo no mercado hoje que seja aprovado pelo Inmetro, então isso já é um impedimento para a execução. O morador que quiser fazer essa instalação, ele vai estar procurando a CASAM de materiais de construção e não vai estar encontrando essa peça. Então, essa já é uma questão que vai ter que ser revista.